Transcrição e Legendas Pedro Negri Corra como se fosse o último dia da sua vida Corra como fosse um cara louco atrás da felicidade Corra pela sua família, pros seus amigos Seja feliz hoje, brinque de futebol Tá ok? Tá bom? É, mas tem uma coisa É importante que você não se poupa É, mas tem uma coisa 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 O exército de Deus na frente Se reveste toda a armadura de Deus possível Desde o capacete Até a sandália Vai com Deus Deus te abençoe muito É, mas tem uma coisa É, mas tem uma coisa É, mas tem uma coisa